Toda semana a gente mostra pra vocês os aplicativos pra tablet. Toda semana tem programa, né, velho? Tem que ter alguma coisa pra mostrar pros caras, velho. Mas, periodicamente, semanalmente a gente sempre traz um aplicativo bacana pra você instalar na sua tablet, pra você ficar aí mais por dentro do mundo digital. E a semana vai ser relacionado, o aplicativo vai ser relacionado a jogos. Que coisa sensacional, né? Eu tive essa sacada. Nossa, mas, olha só. Basta, né? Que nada mais é do que o emulador. Você sabe como que é a sacada? Teve a sacada. É o emulador do Super Nintendo pra jogar na tablet. Na verdade, eu vou mostrar como que funcionam dois emuladores juntos. Um pra jogar e outro pra baixar alguns jogos. Lembrando que a lei brasileira permite você ter um emulador se você tiver um jogo. Mas, como a gente tem esses jogos aqui, a gente vai mostrar pra vocês. Dá uma olhada. Hoje eu vou mostrar pra vocês como faz pra emular jogos de Super Nintendo na tablet. Ó, por exemplo, você vai entrar no Market, tá vendo aqui? Vai procurar dois programas. Um programa vai servir pra jogar, o outro pra baixar os jogos. Então, olha só. Aqui no aplicativos eu tenho Tiger SNES. Esse vai ser somente pra baixar os jogos. No meu aqui não funcionou pra jogar através dele. Então, você vai colocar aqui em instalar certinho. É um programa gratuito. Você vai colocar aqui embaixo, nas opções, download de games. Então, aqui já tem várias modalidades. Eu quero aqui, ah, Actions. Os mais tradicionais de Super Nintendo. Vai aparecer uma lista grande, mostrando pra você aqui, ah, quatro estrelas, duas estrelas. Tem aqui Wolverine, Wolfenstein. Isso aqui. Vamos tentar aqui baixar o do Wolverine. Aqui tá sem conexão. Alguns estão sem conexão. Não sei porquê, ó. Axone, né? Sem conexão. Acho que eu que tô sem conexão. Mas então, você vai clicar e vai baixar os jogos. Depois, ele vai ficar salvo na sua memória interna. E você vai atrás desse aqui, que é o Super G-NES. Esse aqui não dá pra baixar, mas você põe aqui no localizar, procurar jogos. Ele vai falar, quer procurar os jogos? Sim. Ele vai dar uma procurada, procurou um pouquinho, chegado e vai achar todos esses jogos. Aqui, deixa eu ver um bacana. The Lost Vikings, que eu tô jogando bastante. Novo jogo. Tem tanta opção de você jogar dessa forma aqui, com os controles aqui na direita, pra você apertar tranquilo. E aqui os direcionais, você também pode configurar, por exemplo, o cast aqui pra baixo, pra cima, o LR, mudar de posição. Ou, cadê o jogo que não aparece nunca? Aqui, The Lost Vikings, cadê o som dele? Ó, que animado. Que legal. Ou você pode fazer assim, que é o jeito mais legal de jogar, se você tiver uma tablet grande. Porque pode ser no celular também. Então, ó, o bom e velho controle do Super Nintendo. Então, cadê o Lost Vikings aqui pra gente mostrar pra galera como funciona? Eu quero... Ó, então, Start. Funciona mesmo, da mesma maneira que no Super Nintendo. E esse jogo, eu já fiz matéria pra vocês, mas você vai ter que controlar cada um dos Vikings, na sua trajetória, cada um tem uma especificidade. Um pega e só defende, o outro ataca, o outro faz não sei o que. Vamos, tio. Chatei o dia inteiro. Então, esse aqui é o que consegue pular. E, o que mais? Acho que é só pular. Os outros Vikings não conseguem pular. É, eu também não consegui pular. Então, cuidado um pouco com a sensibilidade. Esse é o Viking que consegue dar flechada e dar espadada. Então... Aham, 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 aham. Aqui você troca de Viking. E esse é o do escudo. Muito importante também. Isso. O único que pode defender as coisas. Então, essa daí é a dica de como emular jogos de Super Nintendo na sua tablet. Brincadeira. A semana passada deu problema no áudio e na hora do inscreva-se, não sei porquê, mas não saiu o som. Mas hoje tá saindo, né? Mas agora você pode ouvir claramente nossa voz falando pra você clicar aqui em cima e você já sabe onde seguir com o mouse e clicar pra se inscrever. É, pra se inscrever no nosso canal que toda semana tem um monte de matéria, nem lembro quantas. E aqui embaixo, em algum lugar, você fica procurando aqui. Mas o Favoritos, que é muito importante pra gente... Eu não sei onde é, mas é por aqui, sim. É, embaixo ali. É pra você favoritar o vídeo e ajudar a gente a divulgar esse programa.